Aula em um projeto de elaboração internacional de busca astronômica da NASA. Dá só uma olhada. O céu sempre chamou a atenção do Natan. Foi na escola que o jovem de 17 anos começou a se aprofundar no assunto. O colégio particular que ele estuda em Curitiba faz parte do projeto de colaboração internacional de busca astronômica da NASA. São horas e horas analisando imagens como esta e foi assim que o estudante fez uma grande descoberta. Identificou um novo asteroide entre Marte e Júpiter. As imagens são coletadas de um telescópio que fica nos Estados Unidos. O achado foi em fevereiro de 2020, mas a confirmação aconteceu este ano. Eu observei um objeto que correspondia a um asteroide. Movimento, brilho e após um ano ele foi comprovado como uma descoberta nova. É preciso fazer análise de muitas imagens para conseguir esses dados, catalogar os asteroides da maneira correta. Então, precisa de muito trabalho. O Natan vai poder escolher o nome do novo asteroide e ele já sabe qual é. Itacoiuí, que é rocha universal em Guarani. E eu escolhi esse nome pela língua Guarani remeteu ao Brasil. Para Natan, a descoberta do asteroide é apenas o começo. Eu quero seguir carreira em engenharia mecânica, até para trabalhar com telescópios, foguetes, que é algo que eu gosto desde pequeno. Que belo exemplo do Natan, hein? Olha, no nosso telão a imagem do aeroporto de Maringá hoje encoberto por uma tempestade de poeira. Você está vendo que até os aviões foram balançados pela força do vento, que chegou a 72 km por hora. Flagrou uma cena parecida com essa? Manda para o Instagram do riquenoticias, arroba riquenoticias. Ou é só apontar teu celular aqui para este QR Code.